Com Luísa Mel, embaixadora do Enredo da Águia de Ouro, como é que foi essa aproximação para fazer esse carnaval que promete e já está causando bastante expectativa entre os sambistas de São Paulo? Olha, eu estou muito emocionada com esse carnaval, vai ser o carnaval da minha vida. Eu sou apaixonada por carnaval desde criança e pela primeira vez na escola de samba, vem levando esse tema tão lindo para a avenida do amor dos animais, do respeito, da ética, sem crueldade, com uma música que vai levantar o Anhembi, tenho certeza. Luísa, qual é a importância do Enredo de falar sobre a proteção dos animais no carnaval? Como é que você está vendo essa questão? Bom, o carnaval é o segundo maior evento do mundo, só pede para a Copa do Mundo, então é muito assistido, as pessoas escutam o seu enredo, eu tenho certeza que vai virar um hino para sempre da causa animal, de tão lindo que é o samba, que tem esse fator da gente tirar a crueldade animal do carnaval. O carnaval é uma festa, não combina com crueldade, mas é um passo histórico. E além de embaixadora do Enredo, queria que você adiantasse para o nosso leitor qual vai ser o figurino e aonde que você vem dentro do desfile. Olha, não sei o que eu posso falar, depois o carnavalesco briga com a gente, você sabe, mas eu venho fechando de si, venho no último carro. Luísa, parabéns, boa sorte, deixa um recado para o leitor do SXED e para a comunidade do Haga de Ouro. Bom, pessoal, vem esperar com a gente, vem participar desse carnaval histórico, amor com amor se paga. Vem.